Não vai ter ferido em nada em questão de área de... Não, não, pode ir. Você vai entrar na área de ameaça dele. Se você fosse sair, aí você geraria um ataque de oportunidade. Eu vou pra cá. Vou pra cá, porque aí fica mais tranquilo. Tá, beleza. E aí, nessa brincadeira, eu ativo minha fúria. Caramba. E já vou dar uma pancada. Primeiro ataque. Primeiro ataque.